e aí pessoal tirei o trator graças a deus gente eu não imaginei conseguir sair não tava me preparando para deixar o trator aí no lugar tá mas graças a deus e eu sinceramente não sei como mas brotou a força do bicho tirei o arado e aí falei vou tentar para frente imaginei que sairia pela frente mas aí pedi força deus me ajuda aqui e se não trator vai dormir no mato eu não sei de onde foi que esse bicho tirou tanta força sinceramente e o bicho rasgou aqui de dentro jogou lama na lua e tá ali fora levado para casa o arado vou deixar aí e eu venho fazer o serviço do homem ainda serviço do homem não eu venho fazer aqui o que foi comprometido que aqui não é serviço é é uma uma questão de amizade aqui né aqui não tá envolvido vantagens econômicas tá aí graças a deus tirei bom deus bendito deus mandou a chuva tá chovendo agora ainda possibilitei eu tirar o trator de dentro da lama deus é bom demais é isso aí pessoal um grande abraço muito obrigado deus abençoe a todos até a próxima e valeu